Mês de setembro, um 9, 8, 7 Nascia um guerreiro, chorava um pivete Ainda novo com meus pais, fui morar no Uruguai Mais tarde já com 12 que levaram minha paz Apesar da pouca idade me virava como dava Tive poucos amigos, trabalhava, estudava E meias dificuldades voltamos para o Brasil Infelizmente esse tempo que patramos foi sombrio Meus pais se separaram, caia o meu mundo Se pra eles faz sentido, pra mim era absurdo Minha mãe foi para o sul e eu perdi meu norte Me sentia navegando só contando com a sorte Remando sem direção, a maré não ajudava Às vezes até sentia que ninguém nem me amava Às vezes me perguntava o que eu fiz pra merecer Ver meu pai acidentado ali veio a falecer Sem teto, sem chão, namorei a solidão Um buraco tão profundo chamado de depressão Tem alguém aí em cima, por acaso me odeia? Felicidade era a miragem num deserto só de areia Tive oportunidades que deixei passar, eu sei Quem sabe um jogador, porra, quase me tornei Nem eu sei se queria pra falar a verdade Desde novo sempre fui rodeado de maldade Pouca mina, muito sonho, observa ao meu redor Vagabunda fala bem, pra depois deixar no sol Sem ter dó, assim é um mundo bem complexo Obscuro, criança nunca tive para o bem de meu futuro Se tem algo que me fez sair forte de um buraco Se não fossem esses pesos, as anilhas desse espaço Um laço com o santuário, forcete e academia Os ganhos na balança tornando-me alegria Quem diria, eu tô aqui, finalmente me encontrei A alegria diz agora, olha o que eu me tornei Mulheres, status, shape, enantato Autoestima vem conforme o tamanho do meu braço Um laço perfeito, um presente que ganhei Meu filho é a prova que de fato eu mudei Um amor bem diferente, de tudo o que senti Virou o meu pilar, não deixou eu desistir Meu filho e meus irmãos, eu juro daqui pra frente Vou lutar por todos nós, ser alguém bem mais presente Então você achou que era o fim da história? Você achou que tentar uma vez era o suficiente? Você achou que depois de uma derrota era a hora de parar? Você achou mesmo que depois do primeiro tombo era a hora de desistir? Você achou que depois da primeira porrada era a hora de jogar a toalha? Quem você é, filho? O que você espera da vida? O que você acha que a vida é? Se você não trabalhar, juro pelo seu sonho, já era Game Over Game Over Sabe que a minha é o passo Game Over 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 Game Over